Pois é família, mais uma moto do Picolé de Chuchu que dá tchau tchau. Hoje dia 1º de fevereiro, o Picolé de Chuchu anunciou a descontinuação do XJ. Pois é, os XJ-teiros, arqui-inimigos dos Horneteiro, deram tchau tchau para esse clássico do Picolé de Chuchu. E sem dúvida, uma das melhores motos que a Yamaha já lançou, uma moto de acesso à categoria 4 cilindros. Eu gosto muito do XJ-Town, moto confiável, moto de mecânica simples, com suas limitações. Uma moto que aí viveu seus 9 anos de mercado, lançada em 2010. E fez a alegria aí de muita gente que queria acessar aí a moto de 4 cilindros, ter seu lugar no espaço, né, do motociclismo, curtindo esse barulho incrível de moto de 4 cilindros. Muitos motovloggers iniciaram aí com o XJ-Town. E sempre havia aquela competição saudável nas pistas, nos track days, entre a XJ-6 e o Hornetão. Ó, a Citycom. É. E eu sempre gostei da XJ, só que o que acontece, galera, essa é uma adequação que tá rolando aí, que ocorreu aí há alguns anos com a Suzuki. Vocês sabem que a Suzuki descontinuou aí uma cacetada de motos aí há alguns anos atrás. E foi tudo de vez, né, bandite, foi muita moto de vez. Exatamente por adequação ao Promont 4 e adequação ao mercado. O picolé de chuchu também está fazendo isso agora com o XJ-Town. É uma adequação, é um ajuste. É um ajuste tanto pro mercado nacional quanto questões de mercado global mesmo, tá? O XJ já deu o que tinha pra dar. Não cabe mais uma moto dessa no mercado, uma moto que precisa de muitas adequações ainda pra poder ser competitiva. E aí eu tô falando de competição de mercado mesmo, tá, pessoal? Não tô falando se a moto é boa em comparação à CB650F. Não é isso que eu tô dizendo. É competição mesmo de mercado. Tanto que se você olhar a ficha técnica de ambas as motos, são equivalentes. Vamos à ficha técnica do XJ-Town. 77,4 cavalos que entrega 10.000 RPM. 6, alguma coisa de quilos de torque. Que entrega também, eu não lembro, não sei se é 9.000 RPM. E vamos comparar a 210 quilos em ordem de marcha, ou seja, ela cheia do pau, cheia da cachaça, com o tanque cheio e todo o peso de fluidos, cachaçinha aqui no tanque, toda bonitinha. E comparando com a 650F da Honda, é equivalente. A 650F tem aí 88 cavalos, que entrega a 11.000 RPM, dá 6 também, 6 quilinhos de torque. Que também é por aí 10, 9, não me recordo, tá, mas é muito equivalente, pessoal, muito equivalente mesmo. Ela tem aí o peso em ordem de marcha também, muito próximo, ou igual, eu não vou me recordar também, mas é muito próximo, tá. Entre 210, 215, 200 e pouco, é a mesma coisa. São duas motos com algumas vantagens da 650F, que é LED, essas coisas que hoje, por eficiência de consumo, e até questões de emissões de gás, tal, a moto está mais adequada. E aí, vamos lá, a 650F você tem um painel aí, mais adequado para os tempos atuais, que o XJ não tem, a 650F tem full LED, coisa que a XJ não tem, tudo isso pesa no mercado atual, com os players de hoje, né, as motos que estão aí na jogada. E o picolé de chuchu, inclusive, está muito atrasado em muitas das questões aí, essas questões que são pequenas, mas que fazem a diferença na decisão de compra. Uau! Carro de baiano, enfim. E aí, qual é a adequação do picolé de chuchu? São as Hyper Naked, que fazem muito sucesso no mercado europeu, que são as MT, a linha MT está fazendo muito sucesso. São as motos da Yamaha, que estão dando pau aí, dando uma competição muito boa, principalmente no mercado europeu, competindo de frente com as motos da Honda, motos 4 cilindros. E aí eu digo, a minha preferência, eu amo motos de 4 cilindros, galera, eu tenho abstinência quando eu vendo, ó, eu já fiquei dois anos sem moto 4 cilindros, um período da minha vida, eu tive que vender uma moto que eu tinha, por necessidade, eu comprei um apartamento, aí eu tive que vender, galera, eu fiquei mal mesmo, fiquei triste. Viver sem moto 4 cilindros é terrível, para quem gosta, para quem já teve, é terrível. Então, não sei como é que seria a minha vida sem uma moto 4 cilindros de novo, mas hoje, a minha preferência são as bicilíndricas. E essas bicilíndricas do picolé de chuchu são maravilhosas, tá? No caso, tricilíndrica e bicilíndrica. Aí eu estou falando de uma suposta MT-07 Tracer, a tricilíndrica MT-09, tanto a Tracer quanto a Naked mesmo, a MT normal. Galera, o picolé de chuchu dá um banho, dá um show em cima da Honda, quando a gente fala das bicilíndricas e tricilíndricas da linha MT, das Hyper Naked. Então, eu entendo quando há uma aposentadoria de uma moto dessa e o picolé de chuchu vai se adequar à forma global. O último país do mundo a vender o XJ é o Brasil, tá? Então, tchau, uma pena. Mas a moto ficou nessa, não houve interesse por parte da própria Yamaha em fazer uma mudança nessa moto, né? Não seguiu uma linha, como a Honda sempre segue, né? Uma linha da CB, aí saiu da Hornet, foi pra CB650, papapá. Mas no caso do picolé de chuchu, eles quiseram dar uma guinada, investir nos motores bicilíndricos e tricilíndricos, com tecnologia cross-plane. E, galera, eu entendo muito bem essa adequação do mercado, muito diferente daquela ideia da Tenerec, que foi uma coisa que surpreendeu a todos, mas a XJ6 já foi tarde, mas aí eu não digo no ponto negativo como se a moto fosse ruim. Não, não é ruim, mas foi tarde, já estava na hora, o projeto já estava cansado. É uma moto que precisava de, ou uma mudança radical, né? Um facelift completo, eu não digo nem de motorização, porque o motor é excelente. Eu adoro o motor do Gijotão. Mas havia necessidade de uma reestruturação completa da motocicleta pra se adequar ao mercado. O picolé de chuchu não se interessa por uma naked de quatro cilindros, por enquanto. Então, o picolé de chuchu vai investir nas motos hiper naked, tá? Que são sucesso de venda, no mundo inteiro. Não há, eu não acredito realmente que o picolé de chuchu, pelos próximos anos, possa me enganar. Isso é, posso mesmo, porque o mercado, as pessoas gostam de moto naked de quatro cilindros. Mas eu acho que é um sucesso de vendas, as hiper naked do picolé de chuchu, as bicilíndricas da MT-07, bicilíndrica e a tricilíndrica MT-09. E aí vamos torcer pra que eles lancem aqui a MT-07 Tracer. Será que vem um lançamento aí, global? Será que vem uma moto dessa pra cá? Eu não tô nem falando da MT-10, nada disso. É muito fora de linha, né? É muito bruta, é muito cara. Mas, vamos imaginar a MT-07 Tracer? Que sucesso de vendas! Que maravilha a gente com uma moto dessa! Então vamos pensar aí, agradecer pelos belos serviços prestados pelo XJão. E vamos abrir os braços aí pras novas motos que vêm aí. E que a gente torça pra que venha uma MT-07 Tracer. Uma MT-07 aí com full LED, com mais adequações. Eu acho muito boa a MT-07. Acho que falta um controle de tração, falta LED. É inconcebível uma moto daquela qualidade ainda ter lâmpada halógena. É inconcebível. Picolé de chuchu, é por isso que você é um picolé de chuchu. Você não acorda. Você demora, é letárgico. Galera, deixa aí o comentário de vocês. Eu espero que vocês entendam. O picolé de chuchu é um picolé de chuchu. Tem motos incríveis, mas não muda alguns detalhes que a Honda faz e ganha o mercado. Mas é isso. Uma pena, o XJão saiu. Belos serviços prestados. Fez bonito nesses anos. Mas já era a sua hora. Já deu o que tinha pra dar. Que venham as novas motos. E que essas Zipper Naked sejam o maior sucesso de venda aqui no Brasil. Deixa aqui o comentário de vocês. Eu quero saber o que vocês acham desse bye-bye aí da XJ6. Beijão, galera. E até amanhã. Valeu! E até amanhã. E até amanhã. Fez. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.